O seu olhar solar de cigana Corre sozinho, que não se deve o rio apressar E nem modificar o caminho, nem mais uma pedra, nem mais depresar Por onde as águas devem rolar Mas se o fogo da nossa paixão já rompe o aceso desse nosso olhar Então por que, mulher, por que não, muito mais a gente se amar Quero sentir sua pele morena, eu quero o fluxo do seu porejar E tapuar duas flores de reina no centro da flor O nosso olhar pros dias que a gente se achar O seu olhar solar de cigana Saqueia toda a paisagem que quando encontrar o meu se explana Revela a sua brilhagem Eu sinto lá nos olhos seus Que tudo o que você quer É o que você, mulher, também sente lá nos olhos meus Sei que o rio corre sozinho, que não se deve o rio apressar E nem modificar o caminho, nem mais uma pedra, nem mais depresar Por onde as águas devem rolar Mas se o fogo da nossa paixão já rompe o aceso desse nosso olhar Então por que, mulher, por que não, muito mais a gente se amar Quero sentir sua pele morena, eu quero o fluxo do seu porejar E tapuar duas flores de reina no centro da flor O nosso olhar pros dias que a gente se achar O nosso olhar pros dias que a gente se achar